E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo aqui, venho alertar vocês aí que querem comprar um Xiaomi, cara. Não compre o celular que eu vou falar depois da venuta. E aí galera, até aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Darlos Lima e no vídeo de hoje, como eu falei no início aí, vou falar aqui de um smartphone da Xiaomi que eu não recomendo de forma alguma que você compre. Olha só, o smartphone é esse aqui, o Redmi 6A, pessoal. Comprei esse smartphone aqui para minha esposa, tá? E desde então só me deu dor de cabeça. Praticamente todo mês, formatar, 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 porque utilização, configuração não resolve. Quando ele começa a travar, meu amigo, quer dizer que toda hora está travando, mas quando ele fica bem ruim mesmo, cheio de lag, travamentos, você tem que formatar. E então, de mês em mês praticamente, eu estava formatando ele para ela. E agora, né, ela tomou até meu Redmi 9 porque eu comprei o Poco X3. Mas sim, esse é um celular que muita gente compra ainda, tá? Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Ele é até um smartphone bem básico, tá? Um smartphone básico, mas que é até bonitinho, tá? Aqui a câmera dele já está até trincada. Mas ele é um smartphone bem construído, tá? Só que é caro no processador. Ele tem aqui o MediaTek Helio A22, que é um processador bem antigo, bem fraquinho, tá? Essa aqui é a versão de 2GB de RAM e 16GB de armazenamento interno. Você instala o WhatsApp, Facebook, acabou a memória. Instagram, acabou. Acabou, está cheio. Armazenamento lotado, toda hora está aparecendo. Para te falar a verdade, eu acho que ela não guardava nem 50 fotos, tá? Vídeo não guardava, áudio também não, música também não. Então, com as 50 fotos aqui, ele já estava dizendo armazenamento lotado. Com 3, 4 aplicativos instalados. WhatsApp, Facebook, Instagram. Nem Facebook não tinha. No caso, era só WhatsApp, Instagram e algum aplicativo de edição de foto, tá? Então, olhando no geral, é um smartphone que tem a tela somente HD, tá? Uma tela de 5.45 polegadas, uma tela IPS e a bateria de 3.000 mAh. Até aí tudo bem, tá? Só que aí, nesse vídeo, eu vim alertar você. Vai comprar um Xiaomi, meu amigo? Quer economizar? Mas não compre esse aqui, não? Você vai ter dor de cabeça, tá? A não ser a versão de 3GB de RAM e 32GB de armazenamento, que eu não testei. Essa aí eu não julgo, mas essa versão de 2GB e 16GB de memória interna não compensa, tá? Então, se você está pensando em comprar um Xiaomi, não compra o Redmi 6A. Ele, como eu falei, ele é até um pouco completinho, né? Tem infravermelho, entrada de 3.5mm. A bateria dele não demora a carregar tanto, porque é só 3.000 mAh. O carregador, é claro, que é só de 5W, tá? Então, demora por causa do carregador. Se fosse mesmo um carregador de 10W, até que iria. A câmera traseira dele é de 13MP, a frontal, como eu já falei, eu nem lembro se eu já falei, mas é de 5MP, tá? E no mais, é isso. É isso aí, tá? Então, não compre esse Redmi 6A, indicação de uma pessoa que já passou por muita dor de cabeça utilizando isso aqui, tá? Hoje em dia, ele está aqui só para servir de enfeite mesmo e gravar esse tipo de vídeo aqui. É isso, pessoal. Que somente aqui alertar quem quiser comprar um Xiaomi e não comprar o Redmi 6A. É claro, né? Que esse smartphone aqui é bem baratinho, mas não vai valer a pena você pagar barato para passar raiva, meu amigo. Ajuda mais um dinheirinho e compra um smartphone melhor, tá bom? Então, é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado. Me entenda, tá? Eu não estou só julgando aqui. Tem gente que vai ter dinheiro para comprar só ele, mas, meu amigo, junta mais um pouquinho, tá? Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.